Aos 83 anos, a Jessy foi diagnosticada com câncer de rim no ano passado. Foi um susto grande para toda a família. Todo mundo ficou assim meio alterado com a situação. Eu não. Eu fiquei muito tranquila. Para ser, vamos ver o que vai dar. Ela foi uma das pacientes operadas no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, usando uma tecnologia inovadora. A instituição realiza cirurgias de rim com este robô. São cerca de 60 procedimentos por mês. A instituição conta com cinco robôs modernos para a realização de cirurgias em diferentes áreas do corpo humano. Só para você ter uma noção, esse modelo aqui, segundo os especialistas, consegue ter uma precisão mais apurada nos movimentos do que as próprias mãos dos médicos. Antes do paciente vir para o bloco cirúrgico, os médicos usam um software que cria essa imagem 3D. Essa precisão do diagnóstico vai se refletir numa cirurgia muito mais precisa e muito mais segura também, em que a gente pode remover, inclusive, tumores complexos do rim, tumores grandes, tumores pequenos, tumores totalmente intrarrenais, preservando grande parte do rim funcionante. O que vai ser muito importante, número um, para curar o câncer, número dois, para preservar um órgão vital, que é o rim, que filtra todo o sangue do nosso corpo, e também para aumentar a segurança dessa cirurgia. E o resultado final, bem sucedido, gera a tão sonhada qualidade de vida e um sorriso largo no rosto. Não senti nada, foi uma maravilha, lógico, né, que acima de tudo temos que agradecer, agradecer a Deus em primeiro lugar, né, que agradecer a Deus, porque Deus é o todo, né, é o todo. É através dele que veio os nossos grandes médicos, cirurgiões, bacana, né, como eles foram, uma equipe maravilhosa. Eu só tenho que agradecer.